Acionamento, decolagem, averiguação, interceptação. Essa é a cadeia de eventos cumprida por pilotos da Força Aérea quando um avião desconhecido entra no espaço aéreo brasileiro. Para reforçar ainda mais esse controle nas fronteiras, a FAB lançou nesta sexta-feira uma mega-operação a Ostium, uma das maiores já realizadas em termos de abrangência e duração. A missão da Força Aérea Brasileira é o quê? Defesa nacional. Nós somos as asas que protegem o país. As asas que protegem o país precisam ser atuantes, elas precisam agir com comprometimento, com profissionalismo e isso é o que a sociedade brasileira pode esperar de nós. A área operacional aqui do aeroporto de Dourado, cidade localizada a mais ou menos 100 quilômetros de distância da fronteira com o Paraguai, ficou pequena para tantas aeronaves deslocadas pela Força Aérea Brasileira. O objetivo dessa missão é um só, diminuir a zero o número de tráfegos ilícitos de aeronaves nas fronteiras do Brasil. Geralmente o caça A-29 Super Tucano é o primeiro a ser acionado em caso de um avião desconhecido. Primeiramente a gente aproxima da aeronave com uma medida de averiguação para verificar os dados visuais e visualmente e também via fonia e passamos isso para o alto comando. Se for de interesse do alto comando, podemos realizar após uma mudança de rota obrigatória e até mesmo pouso obrigatório, onde a aeronave será direcionada para um aeródromo de interesse e será sujeita às medidas de controle no solo. Se por acaso essa aeronave não obedecer as ordens da defesa aérea, temos ainda as medidas de persuasão, que poderá ser dado um tiro de aviso e após isso, se ainda não for cumprida as ordens, ela poderá sofrer o tiro de detenção. Se o avião é interceptado usar como estratégia a diminuição drástica da velocidade da altura, o helicóptero AH-2 Sabre pode ser utilizado. O H-2 Sabre foi empregado agora só com um canhão de 23mm, com a capacidade destrutiva muito alta, mas o H-2 tem a configuração de lançamento de foguete e lançamento de míssil, além do canhão. Se a aeronave ilícita pousar, o helicóptero Black Hawk entra em cena, carregando a bordo militares treinados para medidas de controle de solo. Caso a aeronave interceptada venha a pousar em um terreno não preparado, que não permita o pouso de uma aeronave de asa fixa, nós temos condições de pousar e com a equipe que a gente leva a bordo, essa equipe já fazer uma ação inicial para averiguar que tipo de material estava sendo levado nessa aeronave. Em paralelo a isso, a Oshun também está utilizando aeronaves remotamente pilotadas para identificar pistas clandestinas ou rotas de tráfego, por exemplo. Uma das principais características dos sistemas de aeronaves remotamente pilotadas é a sua grande autonomia e sua persistência, ou seja, a sua capacidade de ficar muito tempo em cima de uma área, observando padrões, observando comportamentos. Então nós podemos, com os nossos sistemas, voar desde 10 até 30 horas de voo em cima de um objetivo. E o esforço, que está recém começando, já conta com o apoio da população. Eu acho que para nós doradenses é uma satisfação ter vocês aqui, receber vocês aqui na cidade, e para nós é muito gratificante, porque aqui é um ponto que a gente sabe que o tráfego de droga é enorme. E a gente sabe que o tráfego de droga é enorme.